Você acha que é brincadeira aqui, Amador? Churrasquinho a 30 metros de altura. Se liga lá atrás. Vai. Liga aqui. A maior beijo do mundo. Lindo, lindo, lindo. Aí, olha aí. Aí, ó. É isso aí. Sem Amador aqui não, né, viu? Ô, louco! Tri recordista brasileiro. Um abraço a todos aí. É isso aí. Não tem Amador aqui não, gente. Vambora! Uh! Um abraço! Recordista brasileiro! Ô, laco! Olha aí! Você tá postando que é brincadeira? Recordista! Isso aqui é do ano passado. Olha aí, ó. Rank Brasil! Um abraço aí, Amador! Não tem Amador aqui não, viu? É o segundo mundo. É o segundo mundo. É o primeiro mundo. Obrigado.